Boa noite, Corete. Boa noite, Eli. Boa noite a todos. A entrada é gratuita. Nesse momento, se apresenta aqui o coral da Faculdade Camilo Fio. Mas é uma vasta programação, uma programação belíssima. Como a gente sabe, o Natal por si só, ele já emociona bastante. Nesse clima de canção, é ainda mais encantador. Hoje e amanhã devem passar por aqui cerca de 10 corais. Eu converso agora com o maestro Samuel Andrade, que também já se apresentou hoje com o coral Harmony Voice. Foi um dos primeiros a se apresentar e vai falar um pouco pra gente a respeito desse trabalho. Como é Natal, que sempre emociona. Há alguma preparação diferenciada em relação a essa apresentação e outros no restante do ano? Boa noite. Boa noite. Exatamente. É, na verdade, uma preparação diferenciada porque é especificamente música temática com relação ao nascimento de Jesus Cristo, né? E da harmonia, da convivência, da confraternização universal. Então, todas as letras e melodias são voltadas para esse clima festivo. Então, é diferente do que nós fazemos durante todo o ano, que durante todo o ano nós pegamos músicas populares, músicas folclóricas, músicas sacras, né? Mas nesse ano tem, ou mais nesse período, tem esse diferencial, tá? E esse grupo também tem algo de especial, né? Um grupo formado só por jovens senhoras, digamos assim. Elas têm surpreendido? Olha, as pessoas que costumam assistir o canal de terceira idade Harmony Voice, eles ficam surpresos pela qualidade do som, tá? Porque não é, na realidade, o que eles esperam. Mas quando eles ouvem, então eles percebem, nossa, elas cantam tudo isso, né? Então, isso vai da jovialidade delas, jovialidade interna, da questão mesmo do querer aprender, da força de vontade, do vigor, né? Do vigor físico que elas ainda possuem e da boa vontade, do prazer de que é cantar. Maestro, e mesmo sendo canções tradicionais, o Natal sempre se repete, as canções, mas há sempre uma surpresa nessas apresentações? É, o que acontece, as pessoas gostam desse tipo de música tradicional, né? Mas a gente está começando a introduzir músicas natalinas piauiense, né? Música de reisado, né? Música que se refere ao tema natalino, nordestino, tá? Então a gente está procurando fazer essa, introduzir para que as pessoas se tornem, para que se torne conhecidas da população, especialmente a população piauiense. Muito obrigada, então, ao maestro Samuel Andrade. Eu vou conversar também com a Dalva, que faz parte do coral do Harmony Voice. O que que mais emociona nesse momento, Dalva? São esses momentos de apresentações que nós temos durante a nossa festa, né? Então, para mim, me emociona muito. Aprendi muito também com o professor, com as minhas amigas, né? Que faz parte também, com a nossa coordenadora. Para mim, é muito importante estar participando deste grupo. Como o público reage quando vocês apresentam? Como eles reagem? Meninas, eles até ficam de pé e nos saudam muito, sabe? E aí, isso nos deixa muito felizes. Tem outras apresentações a serem feitas ainda este mês? Temos, ainda. Só que ainda não anunciaram para nós, né? Mas nós ainda temos duas apresentações. Que significado que o coral trouxe para a sua vida? Muita alegria. Porque eu era uma pessoa um pouco sem recatada, mas depois que eu comecei a participar, que eu entrei no grupo, para mim foi uma coisa maravilhosa. Muita alegria que estou tendo e muita recompensa. E agora nós agradecemos ao coral... Muito obrigada. Estou aqui também com mais uma representante do coral Harmony Voz. Fala um pouquinho para a gente como tem sido essa participação nesse coral, Valente. Eu amo cantar. Na verdade, eu canto em três corais. Eu canto no coral do Céssio, no coral da Igreja de Jesus Cristo Santo do Último Dia, e canto no coral do Centro de Convivência. Eu tenho o prazer de cantar, eu gosto de cantar. Eu amo esse coral. E a família, como tem reagido isso? Muito bem. Viajando por esse lugar, em festivais, que a gente sempre se apresenta. Eu gosto muito de viajar. Aí então, é muito bom. Porque quando tem festival que somos convidados, aí nós iremos. Vocês acabaram também de fazer uma turnê pelo Nordeste. Foi, em Aracaju. Foi muito bom. Coral. Muito obrigada, então. Eli, nesse momento, acabou de se apresentar aqui nos corais. E vai entrar um outro agora, né? O coral do IFPE. Tem também ainda a Escola de Música de Teresina para se apresentar. Eles estão aí se organizando para começar a apresentação. Como eu falei, hoje seis corais se apresentaram. Mas quem não pôde vir assistir a apresentação hoje à noite, amanhã vai haver mais programação a partir das seis horas da tarde. É aqui no auditório do Sesc da Avenida Maranhão. Tudo de graça. Uma vasta programação, vários corais. E, claro, sempre essas canções tradicionais de Natal. E é com essa participação que a gente encerra agora. Vamos ouvir, então, um pouco dessa canção de Natal. É com você, Eli. Obrigada, Goreste, pela participação. A música realmente sempre emociona muito, principalmente a música natalina. Se você gostou, é só aparecer lá. Acontece até amanhã o Encontro de Corais no Sesc da Avenida Maranhão. E a entrada é gratuita. Acontece até amanhã o Encontro de Corais no Sesc da Avenida Maranhão. Acontece até amanhã o Encontro de Corais no Sesc da Avenida Maranhão.